Betinho, o Galo fez... O jogo com o Flamengo e o jogo com o São Paulo foram jogos terríveis, né? Então, óbvio que qualquer melhora vai ser uma melhora significativa em relação a esses dois jogos onde o Galo não jogou nada. Esse jogo com o Botafogo, a gente já vê algumas coisas interessantes que não tinham acontecido antes. E parte disso é porque, como eu falei no início, o Zaracho tá voltando ainda, tá pegando o ritmo. E a gente sabe que ele, bem fisicamente, 100%, ele é outro jogador, completamente diferente do que a gente viu naquele jogo contra o Flamengo, principalmente. E ali também muito, nem foi culpa dele, o time todo teve muito mal, muito mal, muito abaixo. Então, assim, a gente tem que dar todos os descontos possíveis. O Jair também, né? Tava voltando de lesão. Aliás, foi nem aquele jogo contra o Flamengo. Não era pra ter entrado nem com o Jair, nem com o Zaracho, mas isso já ficou pra trás. Mas nesse jogo com o Botafogo, a gente já vê o Jair e o Zaracho um pouco melhores. Um pouco mais próximos. Ainda falta muito, na minha opinião. Mas mais próximos um pouco daquilo que a gente tá acostumado a ver eles em campo. Primeiro que essa escalação contra o Botafogo, apesar do resultado magro, apesar do futebol ainda deixando a desejar, tá longe de ser aquilo que a gente espera do Galo, obviamente, mas, né, ressaltando alguns pontos positivos aí, essa escalação trouxe, primeiramente, mais gente pra trabalhar ali com o Hulk. A gente viu desde o início do jogo, né, Vargas e Zaracho trocavam, invertiam muito a posição. Aqui, em um momento, a gente tá vendo o Zaracho mais à direita, né, e o Vargas à esquerda, mas eles fizeram inversão em vários momentos do jogo. Mas eram quase sempre companhias frequentes, ou jogavam mais próximos do Hulk. O Hulk já não jogou tão sozinho como ele tem jogado em algumas partidas, com aquela missão de carregar o piano sozinho, quer dizer, ele tem que criar a jogada, ele tem que correr pra área pra finalizar a jogada que ele cria. Então, esse jogo já foi, já teve uma pequena diferença em relação a isso. E a própria, a simples presença, obviamente, que o contexto, né, Betinho, e amigos, é contra o Botafogo, que é uma equipe que não vem bem no campeonato e tava cheia de desfalques. A gente não pode esquecer que é um contexto verdadeiro, né. Mas, a gente começa, a gente, eu vi algumas coisas positivas, né. A simples presença do Vargas e do Zaraxo em campo, junto com o Hulk, já faz com que a gente tenha mais jogadores pra atacar aqui a área adversária, pra atacar a tal da profundidade, pra fazer o facão. Coisa que ninguém fez no jogo contra o Flamengo. Porque o Hulk pegava a bola, vinha todo mundo em cima dele. Ou ele pegava a bola, tava todo mundo muito distante. Não tinha ninguém fazendo o facão, não tinha ninguém fazendo ultrapassagem. E o que a gente via era o Hulk tendo que se virar sozinho, muitas vezes. Esse jogo já trouxe uma dinâmica diferente. Óbvio, vou dizer de novo, porque daqui a pouco vão dizer que eu tô achando lindo, maravilhoso. Óbvio que ainda falta muito. Falta muito. Mas a gente já vê alguma coisa, alguma luz no fim do turno, ainda que seja uma luz bem fraquinha, né. Esse jogo também, a gente viu, Betinho, coisas que a gente via com muita frequência no ano passado, principalmente um mecanismo aqui, com o Zaraxo em campo, isso acontece muito. E aconteceu muito nesse jogo. Muitas vezes o Zaraxo faz a função do nove aqui, e o Hulk volta pra jogar no entrelinhas, pra ver o jogo mais de frente, como ele gosta também, né. Não necessariamente ele ficou recebendo bola de costas pra área, como ele tem acontecido com mais frequência. Nesse jogo com Botafogo. Então isso foi um movimento interessante, que já existia, e há muito tempo a gente não apresentava, mas isso porque a falta que o Zaraxo fazia, né, é um movimento natural entre eles, né. Esse jogo a gente viu muito, vai ter outros momentos aqui, a gente vai ver o Zaraxo pisando na área, quase na função de nove, e o Hulk mais atrás, vendo o jogo de frente, participando das triangulações, participando da construção do jogo, ou rompendo com a bola, como ele gosta de fazer. Então também isso foi uma coisa positiva que eu queria destacar. Foi um jogo, né, por incrível que pareça, apesar da pobreza do placar, foi um jogo, a gente viu um esboço das triangulações que o Galo fazia sempre, principalmente nas ultrapassagens aqui por fora, pelo corredor. Então aqui, por exemplo, é um lance, onde o Mariano, ele entra mais por dentro, ele toca a bola pro Zaraxo, o Zaraxo, a que recua pra ajudar na construção, e o Nátio faz a função de nove, o Hulk no entrelinhas. Então essa dinâmica, ela se apresentou várias vezes durante o jogo. E aqui uma triangulação interessante, né, o Mariano acha o Zaraxo, que mete a bola pro Vargas aqui, né, novamente, alguém pra fazer o facão, alguém pra atacar as costas da defesa, coisa que tava faltando, essa dinâmica em todos esses jogos aí, que a gente tava criticando o Galo, né. Esse lance não deu em nada, foi um lance de perigo, mas eu acho que o goleiro chega primeiro que o Vargas. Mas um outro lance, agora do lado esquerdo, também de triangulação, é a jogada do gol, né, começa com o Zaraxo mais ecoado, Hulk no entrelinhas, Nátio ali na função de nove, segurando os dois zagueiros. O Zaraxo toca pro Hulk, o Hulk acha o Arana aqui na esquerda, bem aberto, né. O Arana conduz, a bola meio que fica um pouco pra trás, o zagueiro não alcança, e o próprio Nátio, né, quando essa bola entra no Arana, o Nátio vai correr, o Nátio não, perdão, o próprio Zaraxo, quando essa bola entra no Arana, o Zaraxo vai correr pra área, faz o gol, aí a gente, o Keno até brincou no final do jogo, né, se o gol foi por querer ou não, a gente pode discutir isso, mas o fato é que foi uma jogada de triangulação que possibilitou esse gol. Essas jogadas, elas não aconteceram contra o Flamengo, elas não aconteceram contra o São Paulo, elas deixaram de acontecer em vários desses jogos ruins que o Galo vinha fazendo. E isso é muito importante, porque é uma maneira de criar jogo pelo corredor, criar jogo. O Galo tinha muito esse mecanismo ano passado, todo mundo lembra disso, de começar o jogo por dentro, vir pra fora e terminar a jogada lá dentro de novo. Então, esse mecanismo, ele apareceu novamente, e eu volto a insistir que muito disso é por causa da presença do Zarate, ele voltando ao melhor dele. Você vê que em todas essas triangulações, ele tá participando da jogada. Ou ele é o segundo homem aqui pra fazer o lançamento, ou ele é o primeiro homem pra começar essa triangulação. Então, por isso que eu digo, né, que ele, no melhor dele, é um jogador fundamental. Pra mim, é titular absoluto desse time aí. Então, é uma jogada que acabou resultando em gol, né, dessas triangulações que não estavam acontecendo. Aqui, o Vargas inicia... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Volta na última imagem, por favor. Eu até queria que você me mandasse essa imagem depois, que eu quero compor com essa análise sua e, claro, acreditando a sua observação. Mas olha só, em vários momentos que a gente esteve discutindo aqui, eu várias vezes discutia aqui, ontem eu estava conversando até com o Lélio também, e ele fez um comentário muito pertinente sobre algumas situações. Primeiro que o Atlético dele, antes do jogo do Fluminense, era um time que atacava muito, que tinha mais de 10 finalizações ao gol nas partidas. É só buscar os scouts. Depois do jogo do Fluminense, o Atlético tomou 5 gols, tentou-se um equilíbrio defensivo. Só que parece que o cobertor ficou curto e a criatividade diminuiu, além das faltas das peças. E aí, o que acontece? O Atlético começou a ficar descaracterizado, porque o Atlético jogou quatro partidas sem criação, incluindo ontem, que você viu algumas melhoras, por causa, inclusive, da volta do Zarate. O Atlético jogou muito mal contra o Emelec, muito mal contra o São Paulo, não jogou contra o Flamengo, e ontem, contra o Botafogo, foi para o gasto, porque o Botafogo estava bastante desfalcado, né? Tenho que lembrar disso. Beleza, ganhou o jogo, mas observe nesse jogo do Atlético, que foi feito e bem, e bem, o seu frame foi perfeito, o poder da geometria, o poder da matemática em algumas coisas, e o poder da bola, da técnica. O Zarate, ao triangular, ao fazer essa jogada, onde ele passa, o Arana depois faz a jogada, infiltra, e depois rola para trás, o Zarate faz o gol, prestem atenção em quantos jogadores do Botafogo estão aí, está faltando um único jogador do Botafogo na tela, estão 10, 9, mais o goleiro, está todo mundo do Botafogo aí, o Atlético está em total inferioridade numérica, para você ver como um triângulo faz a diferença numa vida, né? Um triângulo faz uma diferença abissal num jogo de futebol, uma jogada bem construída, quando você tem inteligência de se movimentar, faz totalmente a diferença. O Zarate tabela com o Hulk, o Hulk faz a inversão de jogada, acha o Arana, que rola para trás, e o resto vocês já sabem que foi o gol do Zarate. Vou até ver se tem o gol, para poder aproveitar esse frame, para ficar na memória de vocês. Olha só a linha do Botafogo, tem 4, depois tem mais 3 numa segunda linha, tem 2 pressionando o Zarate, aqui, e o goleiro. Só não aparece um personagem no Botafogo aqui. Então, o que o professor falou aí, observem com esse olhar, o olhar da construção de jogo e que muito passa pela capacidade técnica dos seus atletas também de entender o que foi feito. Vamos lá, vou ver se eu acho aqui, professor, antes de você passar a terceira jogada, deixa eu ver se tem o gol aqui, para a gente... Tomara que tenha. Eles tiraram o gol, não é possível que eles tiraram o gol. Eles tiraram o gol, pô, brincadeira, eles tiraram o gol. Pô, cara, eles tiraram o gol. Eles tiraram o gol. Tiraram o gol do jogo. Ah, nem, viu? Tá, beleza. Segue o Jardim, segue o Bayern. Mas vocês sabem como é que foi o gol. Infiltração, o Hulk vai lá, o Arana infiltra, dá aquela roladinha para trás, o Zarate, a gente faz o gol. Mas o mais importante é visualizar que houve triangulação e que esse formato geométrico de aproximação do Zarate com o Hulk faz com que o Botafogo, sem a bola, com 10 jogadores postados, não consiga êxito na sua marcação. Vai lá, professor. Robertinho, só lembrando aqui que eu estou dizendo que eram mecanismos que aconteciam desde o ano passado. Não estou dizendo que o Galo jogou como o ano passado. O Galo do ano passado... Ah, eu não falei isso não. Eu não falei isso não. Não, não. Não, não. Eu sei que você não falou. É só para deixar bem claro. O Galo do ano passado não existe mais. Ok? O Galo ficou no ano passado. O que eu estou dizendo é que esse jogo... Outros jogos aconteceram também, mas há muito tempo que isso não acontecia que a gente vinha fazendo jogos muito ruins. E esse jogo, o Galo resgatou alguns mecanismos que aconteciam desde o ano passado. Como essa simples inversão com o Zarate e o Hulk. O Hulk ficando mais no entrelinhas. A gente vai ver aí que esse jogo ficou muito mais no entrelinhas. o Zarate, até o Nacho fazendo a função de nove. Esses mecanismos de triangulação que sempre aconteceram, sempre foram uma das marcas registradas desse time que não estavam acontecendo mais. Ontem voltaram a acontecer. A gente pode discutir a qualidade da execução, a qualidade do adversário. Tudo isso é fato. Eu acabei de falar. Botafogo é um time que está em construção. A briga dele é para se manter na Série A e estava jogando com dez desfalques. O que está chamando a atenção é para alguns mecanismos, algumas dinâmicas que não estavam acontecendo e aconteceram no jogo de ontem. Você falou da inferioridade numérica. Quantas vezes você falou, eu falei. O jogo com o Flamengo foi muito claro. O Galo sempre chegando em inferioridade numérica mesmo. Dois atacantes, três atacantes. Agora a gente já vê mais gente, a gente já viu mais gente chegando, pisando na área. Óbvio que isso também se deve à fragilidade do adversário. Óbvio que isso não quer dizer que o Galo entrou no rumo e batu das mil maravilhas e isso vai acontecer sempre. Só estou pontuando o que aconteceu nessa partida. Aqui, o que eu queria chamar a atenção. O Vargas, ele está oscilando muito. Eu gosto muito dele, a gente gosta muito dele, mas ele está oscilando demais, prendendo demais a bola, desnecessário, querendo ali um drible a mais, um toque a mais, perde a bola e muitas vezes gera contra-ataques do adversário. Ele tem que primeiro focar um pouco mais no jogo, entender qual é o melhor momento de acelerar o jogo, qual é o melhor momento de cadenciar o jogo. Mas aqui ele fez uma jogada muito bacana, é ele que está aqui na construção, porque o Nath, a gente vai ver, está lá dentro da área. Então ele percebe a ruptura do Mariano aqui pelo corredor. Mariano, presente no corredor, isso também estava fazendo muita falta, isso também gera muito jogo, o Mariano gera muito jogo por ali. Então o Mariano fez a ruptura aqui, o Vargas enxerga, enfia essa bola, e aqui eu queria chamar a atenção. A gente andou criticando muito o Nath, e com certa razão, mas quando está presente, por exemplo, Vargas, Zarate, o próprio Jair, quando está bem, são jogadores que ajudam muito nessa construção. isso permite ao Nath chegar mais na área, pisar mais na área, ser mais um ali ao lado do Hulk, esse gol que ele perdeu foi bizonho. Mas o Nath sempre faz isso, né professor? O Nath joga como o segundo atacante, ele joga como o falso nove, várias vezes, né? Isso, mas não estava acontecendo porque só tinha ele na criação, não tinha o Jair, não tinha o Zarate, ele estava mais sobrecarregado nisso, então ele não estava conseguindo pisar na área com mais frequência como ele pisava. Isso é o jogo dele, desde quando ele chegou, que ele é um cara que está sempre ali pisando na área fazendo gols também. Inclusive, essa chance que ele perde foi um negócio absurdo, né? Praticamente só ele o gol, mas foi uma jogada, foi uma construção muito bacana e eu queria chamar atenção para isso. Novamente o Zarate ali, mais um ali para dividir as atenções dos zagueiros, além do Nath, o Zarate junto com o Hulk, isso porque o Vargas pôde construir lá de trás, então isso alivia um pouco o fardo do Nath nessa responsabilidade de construir. Ele tem mais gente para dividir isso e ele pode, eventualmente, identificar esses espaços na área e pisar mais na área, né, Betinho? E por último, aqui ó, aquilo que eu estou falando, né? Aqui a gente tem, cadê o Hulk? Aqui é uma jogada que o Hulk está construindo lá atrás da linha do meio do campo. o Galo recupera a bola, a bola roda ali atrás um pouco, o Hulk permanece lá atrás, totalmente fora da área. Ano passado, e de novo, né, vamos dizer que o Galo está jogando igual ano passado, não é isso, mas a gente via ele fazer isso com muita frequência, voltar ali na linha do meio do campo, até atrás da linha do meio do campo para pegar o jogo de frente. Então, o que ele acha a bola para o Nath, ele faz o lançamento e quem está chegando na área para finalizar? É o Zarate e o Vargas. Se o Nath tivesse um pouquinho de capricho ali nessa bola, ele até mete essa bola para o Zarate e o zagueiro corta. Assim, a gente fez um jogo muito abaixo ainda, lógico, né, o Zarate não jogou nem 50% do que ele pode, mas ainda assim ele fez o gol, querendo ou não, por querer ou não, ele fez o gol, ele gerou uma situação de gol com a bola na trave, e como a gente está mostrando aqui, ele estava o tempo inteiro pisando na área, ocupando espaço, ajudando na criação das jogadas, sendo mais um ali para finalizar, e ele gerou algumas situações de finalização, além do gol, como a bola na trave que eu citei. Então, assim, não tem nada, não tem nada nota 10, nada as mil maravilhas, eu só estou mostrando alguns esboços de coisas, de qualidades que o Galo tinha e elas estavam se perdendo por aí. A gente não viu isso, não viu isso contra o Flamengo, a gente não viu isso contra o São Paulo, a gente não viu isso contra o Santos, a gente não viu isso contra o Ceará, muitos jogos ruins que o Galo fez, a gente não estava vendo isso, que eu estou chamando atenção aqui, que eram coisas que aconteciam com mais frequência nos jogos do Galo. Então, de repente, a gente torce muito para isso, é óbvio, não vou esconder, de repente, nem tem como ser diferente, jamais eu vou torcer contra o Galo, de repente, o time pode reencontrar esse fio da meada aí, porque você chamou atenção para isso, até aquele jogo com o Emeleca, até aquele jogo com o Fluminense, o Galo, além de segundo melhor ataque da competição, era o time que mais sinalizava, era o time que mais tinha chance de gol, era o time que mais pisava na área do adversário, então assim, não estava tudo ruim, tinha muita coisa ruim, mas não estava tudo ruim. De um tempo para cá, além de muita coisa ruim que continuava, as coisas boas parece que estavam se perdendo, e esse jogo muito abaixo, com o adversário muito fraco, mas a gente já vê algum esboço de mecanismos, de dinâmicas, que a gente espera que se repitam e que se aperfeiçoem.